Fala galera, mais um vídeo atual de hoje, que eu vou soltar amanhã né, hoje é 18, quinta-feira 18, você vai assistir aqui amanhã sexta-feira dia 19 Tô gravando ao vivo galera, porque é aquele assunto né, não adianta eu gravar aqui com a GoPro e soltar no ar daqui a 3 semanas e vocês responderem em vão Eu quero, por exemplo, eu quero uma opinião de vocês né, quero contar como é que tá o andamento aqui, como é que tá o carro, antes, você que chegou agora, se puder virar membro, me ajuda Temos MT-03, Ranger, Trovão Azul, todo dia eu gravo aqui passeando, drone, cavalo, briga de formiga, é, ó, saiu uma lagartixa ali ó, uma briga de lagartixa Oxi, maria voada a bicha, cadê ela? Bom galera, hoje, vídeo todo dia 11, 18 horas né, hoje eu quero contar pra vocês que eu fiz uns pedidos, de umas coisas pra ela e pedir uma opinião Enfim, vamos lá, hoje eu comprei, sabe o que galera? Aquela bandeja do Renegade Eu comprei aquela bandeja do apoio abraço aqui do Renegade Comprei no Aliexpress, aquela bandejinha que você abre aqui, aí vai ter uma bandejinha aqui com porta-moedas, uns negocinhos né Se der tempo eu editar, eu coloco aí a foto pra vocês na edição do vídeo Eu queria a opinião da Sirene Sete Tons, não sei se eu volte, eu vou até abrir o capô pra me examinar Acho que dá certo, eu passo o fio por aqui, agora eu acho que essa coluna é muito deitada né, não combina, o fio vai ficar assim, entendeu? Vai ficar pendurado, eu acho que eu não vou botar essa Sirene não A do Renegade a coluna era mais quadradinha, aí caiu como uma luva, caiu certinho Aí eu não sei Não sei o que é feio né, o fio enrolado, o pregado Não sei, deixa por aqui Eu vou dar uma pesquisadinha, aquela Sirene Sete Tons né, que dá o barulho da ré, de ambulância, de bombeiro A outra coisa que eu comprei, nem eu lembro, eu comprei quatro coisinhas ontem O pó e abraço parece que não dá certo O Vitor mandou um vídeo de lá né Pelo menos eu tô achando que dá certo, aqui a parte de baixo A tranca, a da Limited, ela tem dois buraquinhos aqui, que eu acho que não influi né Lembrando que é diferente aqui galera, a da Limited É isso, eu não sei se por baixo trava Por fora ela é bem aqui galera, ela é maior, ela é compridona Agora dentro, se travar direitinho, eu acho que pega Enfim, é bom eu ver pessoalmente E fazer o pedido com consciência, que eu posso perder né Lembrando que ela tem o freio de mão eletrônico Os botões rim pra cá, o porta copo vai pra frente Esse indução aqui da nossa é de lado, da Limited é de frente, entendeu Aí esse console, ele é bem aqui assim ó Ele é todo redondo aqui, ele não tem essa cava, entendeu Ele é todo redondo Qualquer coisa eu boto, o vídeo do Vitor eu boto pra vocês aí Se eu editar esse vídeo né Brito, aqui tá o console de uma XLS igual a sua Olha o tamanho aqui, ele é menor Além da diferença aqui do desenho na frente, ele aparenta ser bem menor Aqui dentro, você vai observar que tem só esse encaixe aqui De um lado, do outro não tem E olha aqui os encaixos aqui dentro Como funciona a trava e tal, ok Essa é a XLS Agora vamos ver aqui A outra como você tá pensando em montar na sua, certo Vamos abrir aqui Bem completa Olha O tamanho aparenta ser bem maior E os encaixos aqui você vê que são diferentes Olha aqui Tanto na tampa Como aqui ó Você vê que aqui tem duas Duas Dois encaixos que tem dois pinos lá em cima Ok O ideal é você trazer aqui Quando vier com o carro Pra gente ver e analisar medindo bem direitinho Aproveitando se você fazer uma compra errada, ok Aí eu tô achando que a trava é a mesma Eu queria com o acolchoamento e com a costura original né Outra coisa que eu pedi O que foi gente É Eu pedi outra coisinha que eu não tô lembrado Será que eu vou ter que dar stop no vídeo pra ver Outro conselho que eu queria É aquele Texas Ranger Texas Ranger não Texas Edition Tem um adesivozinho galera Eu pesquisei muito tempo Saber a história desse emblema Eu não achei Tentei achar alguma Arranja É onde era o local certo Muita gente usa aqui Aqui Na tampa traseira Aí eu não sei se eu bote só um Se eu bote dois Eu achei um Que é só uma estrelona Eu achei bonita Parece um xerife Uma estrelona dourada E o nomezinho Texas Edition Aí tem aquele Texas Edition cromado né Que o X é a estrela Tem aquele que tem a bandeira do Texas né Tem uma estrelinha dentro Tem um mapa do Texas E o E o Texas Edition Cromadinho que eu achei bonito também Mas eu vi que o O letreiro preto descasca Eu vi lá no canal do Mazano né Passei dois dias pesquisando tudo Pra contar uma história né A história que eu achei foi do Texas né Parece que Texas A tradução é Amigos em indígena O Texas era do México Aí Tinha Itália Eu era França Queria Queria o O Texas também Aí tinha 10 mil pessoas Eu era 100 Vamos virar um país né Aí o O Texas virou um país Por 10 anos Acabou o dinheiro né Sabe como é né Infraestrutura É A pecuária As coisas Enfim Faltou dinheiro Parece que os Estados Unidos Pegou Eles ficaram em briga lá México e Estados Unidos Eu não sei se foi o Texas Que decidiu ir Para os Estados Unidos Parece que os Estados Unidos Ainda pegou mais Dois Dois estados Do México E hoje ainda galera O Texas ainda Quer se separar Que o Texas Ele é raiz né Os cowboys Os rangers né Para quem não sabe Rangers são os primeiros Os primeiros tipos de xerife né Primeira lei que existiu Se eu não me engano Eu gosto desses filmes De velho oeste Entendeu Então procura aí Foras da lei Tem Tem Eita Tô de cabeça Tem Acho que tem um filme Os rangers né Tem muito filme De velho oeste legal aí Os fora da lei Pois é Os rangers São os primeiros Daí que vem o nome Os power rangers né A ranger E eu vi que também Tem uma versão Uma F1000 Texas Edition Se não me engano Eu vou ter que editar esse vídeo Eu vi no canal Do Cassio Cortes Eu até printei aqui Umas fotos Para Para saber né A posição do emblema Aí é isso Que eu queria perguntar a vocês Eu vou editar galera Vou ter que botar aí As fotos para vocês Vocês acham melhor Esse Que tem um mapinha Que tem um desenho Idêntico né Do mapa Como dizem né Fidedigno Ou o que eu achei Mais bonito Foi esse cromado Que tem a estrela Esse aqui Tá aparecendo aqui ó E Essa cruzinha Eu queria saber Essa opinião de vocês Qual é o mais bonito Se alguém sabe A história Por que lançou SF1000 Por que Texas Edition Complicado Não sei qual é Que vocês vão escolher E qual seria a posição Eu acho que seria Acho que pelo Alataria Aqui tá mais É plana Não tá não Aqui Aqui tá plana Essa parte aqui Tá planinha Esse cara é legal Aqui ó Aqui é redondo né Aqui esse cara é show Na tampa traseira Comprar os três Comprar só um Comprar dois Queria saber Esse de vocês Qual dos três emblemas E qual das três posições A estrela aqui Texas Edition aqui 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 já tem uma cava Acho que fica feio né Aqui também Não sei Aqui tem Aí aqui também já tem uma cava Seria aqui Tirar esse adesivo Não sei Aqui Já que eu vou editar galera Deixa eu dar aqui um stop no vídeo E saber o que foi mais que eu pedi Eu queria Lembrando Quero saber qual desses três emblemas Qual dessas três posições Se eu compro três igual Só de trás mesmo né Queria saber A sirene eu não sei Deixa eu abrir o capô A gente já sabe que pega Enfim Eu acho que eu vou desistir galera Não vou deixar fio pendurado aqui não Mas comentem E comprei o O porta moeda lá Volto já Pera aí Pronto galera Olhei aqui no Aliexpress O meu carrinho Eu não sei quais deram certo É muito complicado lá Mas como eu poderia esquecer galera Sabe o que eu pedi? Eu pedi o A tomadinha do engate né Deixa eu mostrar pra quem não sabe Mas sabe aqui O padrão é americano né Eu boto na edição pra vocês Ó Ela aqui é padrão americano Aí eu pedi É tipo um chicotinho Aí tem a redonda aqui Entendeu? Pedi O amortecedor do capô Bora até abrir pra ver aqui A sirene e o amortecedor Alguém já veio escrever aqui já Pega a areia E fica desenhando no carro Rapaz É Tô com pena desse carro viu Quero pegar um grão de areia E ficar arrastando Eu até esqueci outra coisa Que eu tinha comprado Deixa eu olhar de novo Eu vi lá uns Bico de pneu Azulzinho Com o nome Ranger 15 reais Os quatro É um bichinhozinho azul O nome Ranger Achei legal Botei lá no carrinho Eu botei né Acessórios Ranger XLS Tentei achar os Oi de gato Mas aí eu não quis mexer em instalação Eu só achei três né Eu queria quatro Queria um aqui Outro aqui Eu acho que é bom isso aí Eu ir em Fortaleza né Aí eu boto A barra de LED também Eu tava olhando Eu tava editando aquele vídeo do Mossoró Não é bom botar ali Que enche de lama Um bom é onde tiver um rádio de teto Aí eu boto igual no Renegade Esse carro galera Ele tá em homenagem a cada carro né Ele tá parecido com o Renegade Ele o consumo Tá Essa cor foi em homenagem a F1000 A Ford Lembra a Trailblazer Essa questão do ar-condicionado Que não deixa a circulação do ar Uma fumaça de fora Uma caatinga Não deixa entrar né Aí botando esse barra de LED em cima Fica Fica Referendo ao Renegade Flex Que eu tinha Esse carro tá ótimo Ele tá uma mistura de todos assim Ele tá me lembrando cruz Ele tá me lembrando Todos os carros Ele tá me lembrando aí uma coisinha Porta-mala Retrovisor A cor do carro né E é isso galera Biquinho de pneu Vai chegar o porta-moeda Tô em dúvida na sirene Tô em dúvida em qual emblema Qual local coloco Vai chegar o amortecedor de capô Eu pensei que esse é um vídeo fácil Tá aí o nosso motor Ali tá no mínimo galera Na verdade tá um grauzinho abaixo Ali no nome mínimo né Tem um pouquinho ali em cima Aí Enfim O amortecedor Não sei onde é que instala né Quando chegar deve ter um Deve ter uma barra de ferro E aí tem um negocinho né Enfim Outra coisa que eu sempre quis Colocar no S10 Nos carros que eu tinha Era aquela luzinha Que antigamente Não sei se a D20 tinha F1000 Quando você abre o capô Acende uma luzinha aqui A lâmpada mesmo De meia luz Sempre quis botar Mas essa arranja Eu tô com medo Tô com um pouquinho de medo De De Mexer na eletrônica né E olha que instala né galera A pessoa pintou o capô Aqui parece que pegou Aqui a pistola e pintou Não foi mergulhado não Olha aí Como é que ficou a pintura De baixo A máquina não mergulhou Parece Que estranho isso Pintou só assim ó Só rebolou pra cima Não deram assim Nem de lado Ou Ou não mergulharam né A bateria dela parece ser Muito grande Nova Claro que é nova né Não tem marca Tem uma aqui Moto Motocraft Motocraft Eu lembro da F1000 Acho que é freio aquilo ali A F1000 Que a gente tinha A gente comprava um couro Uma fibra Um negócio E fazia um Um triangulozinho E botava ali Eu lembro Na nossa F1000 Era mais ou menos isso A gente conseguia ligar O motor da F1000 A gente pegava Uma chave de poca Aí encostava assim Uma poca Numa peça lá Fazia assim Ela dava partida No motor Conhecia muito Aquela F1000 A gente teve A vinha Acho que era 96 E a azul 98 Se eu não me engano Essa buzina é legal Que é pra cima É alta Ela tem a buzina De Toyota Não sei se é só isso aí mesmo Pois é galera É isso Eu vou postar esse vídeo Amanhã Pra Aí vocês comentem Se quiser eu vá Pro Instagram Comenta se no Instagram É melhor Pra dar as opiniões Porque é muita coisa Entendeu Sirene sim Sirene não Qual dos três emblemas Qual das três posições Embaixo da porta Em cima Mais pro capô Acho que o canto é aqui Aquele Taxa Zedit Eu achei bonito mesmo Se fosse a estrela Botaria aqui Parece uma xerifisona Já disse Enfim É isso galera Aguardem chegar O porta copo O apoio abraço Só quando eu ver A limita de ao vivo Eu vou com a trena Medir direitinho E tá chegando O porta moeda Amortecedor de capô O chicotezinho lá O adaptador Do reboque Tá chegando O negócio do diesel Lá Estabilizador Comprei 3 litros Aí você enche o tanque E bota 100ml Dá pra 30 tanques Pra evitar aquela borra Que chamam né E é isso Espero seu comentário A gente se vê na próxima Valeu pessoal Voltei Não sei se eu comentei Paguei ontem Os porta copo Comprei na crasa De Fortaleza O lado de Ruazeiro Sumiu de novo também De novo não Começou a sumir né Ele tava me respondendo Atendendo Tá com 3 dias Que eu digo E aí E aí E não respondeu Porta copo Tá pago Eu vou ir pra dar o vídeo Agora Quanto tempo chega Pronto galera Printei tudo aqui As fotos O estabilizador de diesel Amortecedor Vocês devem ter visto Tudo aí né E Lembrando que a ranja Tinha né O amortecedor Antigamente Ela tinha uma luzinha Aqui debaixo Ela tinha um monte De coisinhas Mas é isso Tá criando forma A nossa O nosso trovão azul Muita gente adorou O ensufilme Eu tô gostando demais Olha o salzão aí Olha aí O salzão tá Torrando O cara O cara sai O cara sai 3 da tarde Fica bem Freezinho dentro E é isso galera Espero Sua ajuda aí Pra Saber o que é Que eu faço aí Com o emblema Com a sirene Repetindo né Qualquer coisa A gente cola Todinha de dupla face Bota uns enganches Aqui Não sei né Com o fio que sobra Eu boto aqui dentro Deixa ela aqui A gente queria uma ideia É isso Só aguardar chegar agora E deixar a nossa range Bem equipada Um dia a gente bota Rack de teto Bota um todo Um dia for entrar no real Patrocínio A gente não tem nenhum ainda Né galera Nenhuma loja de Fortaleza Que assiste a gente Pra gente ir conhecer Eu vou até de graça Qualquer coisa Alguém que queira Dar o zan de gato A barrinha de luz Ou como eu disse Eu vou lá De graça mesmo Eu pagando né Só jogando aqui O verde né Vai aqui Cola Um abraço galera Agora sim Valeu Voltei de novo galera É assim Eu vou deixar Todos os cortes aí Vou deixar o vídeo inteiro É que eu lembrei Da história do Texas Né galera Ainda hoje Eles querem se separar Que eles são muito tradicional Eu tava contando a história Né Eu mudo tanto de assunto Eles são lá Por exemplo Eu acho que os Estados Unidos Quer tirar as armas Né E o Texas Querem as armas Eles são São raiz Né Os cowboys É tudo lá E queria contar também Que eles São a nona Se eles virarem um país Eles são Como é que eu posso dizer O poder deles O petróleo O rebanho A economia né Eles são o nono mais forte lá né Parece que eles são Mais que o Brasil ainda Enfim Eles Ficariam independentes Entendeu Eles tem poder pra isso Se eles se separarem E os Estados Unidos Parece que Deixa eles saírem Que se os Estados Unidos Fosse meter Né Vai Vai desvalorizar O dólar deles Aquelas brigas lá De política né O Texas Hoje tá em nono Naquele tempo Lá ele durou 10 anos Aí pediu a Rego Acho bonito Essas histórias Pena que eu não sei Contar direito Mas é isso Agora sim galera Valeu Valeu Tchau